Música 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 Hoje o programa de folgaço estamos aqui na chata do desíduo Fica localizado aqui na chata da Areia Branca Cinco quilômetros do lado esquerdo da Coca-Cola DG, lugar bonito Um lugar familiar Explica um pouco pra gente através do programa de folgaço Essa área, o que que é? Bom, isso aqui é uma área Na realidade assim, é uma área que é onde eu recebo meus amigos Mas aqui também O mais importante de tudo Dessa área foi que assim Eu sou apaixonado pela natureza E assim, principalmente pela água E é onde eu tenho essa maravilha Que vocês veem, água Então isso aqui eu cuido dela como cuido da minha vida Porque água é tudo Você sabe que água é o único meio de vida que nós temos Então assim, eu amo isso aqui Então, além da minha paixão a Deus primeiro Depois minha família E a água Porque a água é capaz até De eu perder minha família todinha sem a falta dela Inclusive meus amigos E no meio ambiente eu sou apaixonado também pela natureza Então assim, quando eu peguei essa chácara Eu peguei com a intenção de preservar a natureza Cuidar dela Pra eu ter um espaço Que ela me propõe aqui Um espaço que hoje eu tenho Que ela me propõe uma coisa maravilhosa Que é eu estar dentro dessa natureza Então eu amo isso aqui Porque eu sou apaixonado pela natureza Então assim, tem tudo que eu gosto aqui dentro DG, você fala toda da natureza Antes de começar a nossa sonora, nossa entrevista O senhor falou que foi premiado pela prefeitura Isso, na realidade Na realidade assim, eu recebi um prêmio É como morar dentro da natureza Sem destruir ela Sem danificar ela Então assim, eu fui porque assim Aqui, deixa eu te falar Eu tirei pessoalmente assim As árvores que eu tirei uma, eu plantei cinco As que, as árvores que iam me atrapalhar na construção da casa Eu tirei uma e plantei cinco Então hoje eu tenho em torno de 60 pés de açaí plantado Aqui, tenho doze pés de jatobá Isso são aves nativas, tá? Isso que eu estou falando nativa Eu tenho doze pés de jatobá Tenho quatro pés de andiroba Tenho doze pés de ipê Tenho quatro pés de lanterneiros Então assim, são frutas, são aves nativas E eu tenho que preservar Porque eu sei que a natureza é igual eu, você Nós nascemos, crescemos, envelhecemos E vamos morrer as aves também Então pra isso eu já planto Pra que futuramente essas aves antigas que vocês verem Elas vão morrer Então eu já quero estar com outra pra substituir elas DG, aí outra coisa Vale a pena ressaltar que a sua chácara está bem de dentro da cidade É, nós estamos num lugar privilegiado E graças a Deus a gente está a três quilômetros da Coca-Cola Três quilômetros do asfalto E a nossa estrada é boa Entendeu? Então assim E aqui também a gente tem O pessoal vem muito aqui pela parte turística Assim, apesar de ser uma coisa pequena Mas você vê que ela é bem cuidada É bem preservada a natureza Então o pessoal que vem aqui Eu acho lindo Aí o pessoal também acha Então isso me gratifica muito Porque eu faço uma coisa que não é boa só pros meus olhos E boas pros amigos, boas pra natureza E as pessoas que vêm aqui adoram Então aqui a gente recebe nossos amigos, né Se você quiser uma hora Vem pra cá passar um domingo de lazer com a gente Vocês estão convidados A gente não cobra em prada, não cobra nada DG, através do programa do Fogaz Você tem certeza que Através do programa do Fogaz Da rede sociais Da rádio Rio Madeira Do jornal Observador A comunidade que ele está assistindo Vai querer vir pra cá É aberto a comunidade Como que fosse nessa parte? Na realidade assim O que? A gente tem uma taxa de manutenção O que é a taxa de manutenção? Eu preciso manter isso aqui limpo Preciso trocar Às vezes a gente recebe um público maior Os danos materiais que acontecem E eu cobro cinco reais por pessoa E a pessoa pode trazer A sua carne O seu refrigerante O seu... Assim, a gente tem churrasqueiro Então assim A pessoa traz o seu... Monta o seu piquenique E vem pra cá E paga cinco reais por pessoa Água corrente? Água corrente É maravilhosa Isso aqui é geladíssimo Essa água aqui Quem já veio aqui conhece Aproveita o programa do Fogaço Deixa o convite a todos Que podem vir prestigiar esse local Na realidade sim O convite que eu deixo pra vocês é assim Se vocês querem conhecer um pouco da natureza Se vocês querem conhecer um pouquinho O que você pode fazer pela natureza Vem pra cá pra Chacra do DG Porque a gente assim Aqui é pra receber os amigos Então assim Se você é meu amigo Você pode vir pra cá Se você quiser vir conhecer também Bater as fotos Tem lugares maravilhosos Pra vocês bater foto Fazer seu book Vem aqui A gente vai estar aqui Que trilha pra dentro? Tem A gente tem Na realidade A gente tem aqui No fundo da minha chacra A gente tem uma nascente Que é o olho da gente Assim É da onde vem essa água maravilhosa Que você vê É coisa encantadora Então assim Eu preservo muito ela Às vezes eu não gosto nem de mostrar Eu só mostro em ocasiões especiais Aí a gente vai lá conhecer rapidinho Pra vocês verem O caosinho especial é agora É agora Esse é um momento especial Então nós estamos chegando aqui Aqui é aquela parte lá Que eu falei Que é a parte que eu mais amo Aqui da chacra Essa aqui Da onde sai Essa coisa maravilhosa Pra vocês Estão vindo aí Vindo aí Isso aqui é as bem-vindas Para o cara que vem Não faz nada Dos nossos pássaros aqui Entendeu? Então essa aqui É a parte que eu te falo Que é a parte linda da água Onde você vê Brotada Onde você vê Vem sair da terra Então Dá pra beber Dá pra beber Isso aqui é uma maravilha Aqui a gente Antes Eu tomava água direto daqui Quando a gente não tinha poço lá Eu tomava Vinha pegar água aqui direto Eu vinha aqui Estalindo isso aqui Isso aqui é coisa boa Maravilha Isso aqui é coisa da natureza Isso aqui é linda Isso aqui você vê Transparente Isso aqui é água mineral Maravilha Então assim E daqui se transforma Nessa pequena torneira Que eu digo Uma pequena torneira Se transforma nesse mar de água Que a gente tem lá na frente DG Aqui próximo Existe uma Água mineral Que veja Aqui próximo Existe Uma fonte Uma fonte É do outro lado Eu tenho certeza Que é a mesma fonte Que essa aqui Deve ser uma dessas Que ele tem lá Então a gente cuida muito Disso aqui Então essa aqui É a minha grande preocupação De eu perder isso aqui E perder essa água maravilhosa Que a gente tem Então por isso Que eu faço qualquer coisa Pra manter essa natureza viva Nesse espaço vivo Então por aqui Eu começo a falar pra vocês Esse daqui já é um trabalho Já que eu estou fazendo De reclorestamento Por exemplo Isso aqui futuramente Já vai ter três Quatro pés Que vai crescer Então você vai ver Que já estou chaminhado Tá Esse aqui já é Açaí Abacaba Buriti Tá Então isso aqui É de ser plantado Essa aqui mesmo É açaí Que a gente traz Os caroços da rua E joga aqui Pra eles irem nascendo Pra futuramente Ele repor Futuramente Ele repor A natureza Então aqui Isso aqui já é pé de buriti Que a gente já plantou Essas aqui São plantações Depois que eu cheguei Esse pé de buriti Aqui não existia Quando eu cheguei Então já tem esse Tem aquele lá Tem outro ali Que então assim A gente já plantou Então isso aqui Já é plantação Nossa Que não existia Dentro dessa mata Então a gente já plantou Esse pé de buriti Aqui Então esse aqui É o prêmio Que a gente ganhou É uma coisa simbólica Mas é assim É o prêmio Nós mais ambientes É uma semana Que eles Primeiam o pessoal Que cuida do meio ambiente Que trata bem o meio ambiente Então eu tive o privilégio De receber Essa placa aqui De homenagem A minha chácara DG Você está assistindo Programa do Fogaça No oferecimento de site O Observador E Rádio Rio Madeira